Eu logo a fazer fumaça, mena se me deixa sem graça Combina como ela passa, só comigo eu vou ser um pato Mena se me deixa sem graça, mena se me deixa sem graça Eu acho que é bancar malvada, por isso não me pede par Põe essa pra toca na caixa, a gente se encaixa Eu te prefiro ser menoa, linda com a lua Hoje o pai tá chato, lindo de bonito E não bateu brisa, mina você brinca E hoje o perigo é só pior, mas diz E essa lista de defeito é zero, mina você sabe que eu quero Eu não vou querer nada sério, mas sabe que eu não espero Sabe que a culpa é sua, cê não é verdade, mas te quero Nu e crua, nu e crua Mina vem cá, a gente se dá tão bem Drug e cocaine, cê é viciante E eu viajante De Marte a Saturno eu viajei pra te encontrar Mina vem cá, a gente se dá tão bem Drug e cocaine, cê é viciante E eu viajante De Marte a Saturno eu viajei pra te encontrar Mina vem cá, a gente se dá tão bem Drug e cocaine, cê é viciante E eu viajante De Marte a Saturno eu viajei pra te encontrar Ah, ah, ah É como a guerra que te pega de jeito na minha vida Tem passado um furacão como acontece quase sempre Eu vim bater de frente, eu sei que a gente sente O destino que é o culpado separado de repente A gente, eu sei que simplesmente você vai querer seguir em frente E eu que sou culpado por não controlar o caos Eu sempre mandei mal só que agora é diferente Eu sei que a gente vai conversar Mina, só para de me complicar Me responde aonde isso vai dar Eu não sei onde você quer chegar Tudo é o lance mais perto que antes E se estressar você começa a me escutar Ah, ah, ah Se eu abraço um pedaço de paz Sem me soltar jamais Não quer perder o beijo com sabor de amor Se eu abraço é um pedaço de paz Sem me soltar jamais Não quer perder o beijo com sabor de amor Mina, vem cá A gente se dá também Plurgue com quem? Cê é viciante E eu viajante De marcha a Saturno eu viajei pra te encontrar Mina, vem cá A gente se dá também Plurgue com quem? Cê é viciante E eu viajante De marcha a Saturno eu viajei pra te encontrar Vamos deixar tudo assim Escuta um tom Jobim O tempo passa rápido Nem tenho história pra contar O tempo vai passar Que tal você deixar eu te amar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Yeah, yeah